O prefeito Eduardo Carvalho conseguiu do governo federal uma verba de 9 milhões e 700 mil reais que será aplicada na cidade e em diversas áreas, como saúde, infraestrutura urbana e habitação. Sobre esses e outros assuntos, eu converso com ele agora. Prefeito, obrigado mais uma vez pela presença no estúdio. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer e tirar algumas dúvidas também. Sobre essa verba que o senhor conseguiu do governo federal de 9 milhões e 700 mil reais, são para várias áreas, mas existem alguns itens que eu gostaria que o senhor especificasse para a gente. Por exemplo, será destinada para a urbanização do corredor São José e também para a Vila Vicentina. O que será feito nesses locais? Bom, é importante que as pessoas entendam que esse valor, quase 10 milhões, ele está dentro do programa do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. E nós fomos contemplados na área de habitação, nesse setor que você acabou de falar, em torno de 150 casas para que a gente possa fazer a transferência de moradias, de pessoas que moravam na Vila Vicentina e também no corredor São José, de uma forma mais digna, de uma forma mais segura e também de uma forma mais confortável. Esse trabalho é um recurso que vai contemplar, como eu disse, 150 unidades habitacionais, já priorizando essas famílias. Lógico que há inúmeros outros projetos habitacionais que nós vamos falar posteriormente, mas esse projeto do PAC de 10 milhões é em torno de 150 casas para que a gente faça uma residência digna para essas pessoas do corredor São José e também a transferência da Vila Vicentina. E o projeto prevê também uma construção de uma praça no Jardim Estrela 1? Isso. Nós temos aqui a Praça do PAC. Estamos falando da Praça do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Essa praça, ela contempla várias ações, não só na área esportiva, como skate, pistas de caminhada, e também na área cultural, onde teremos ali locais para mostragem de filmes, mostragem de teatro, uma área de leitura e também na área de segurança, porque também trabalhamos nessa questão da segurança pública com cidadania, com áreas de lazer dignas que possam também fazer a inclusão e melhoria também da autoestima das pessoas que moram em determinadas regiões. Então, aqui nós estamos falando e escolhemos por uma questão não só da população, como também de áreas físicas, a área ali do Jardim Estrela 1, Jardim Estrela 2, Corsete, Monte Serrá, toda aquela população que mora naquela região vai ser contemplada com essa Praça do PAC e vai ser muito interessante porque o recurso é todo federal, não havendo necessidade de contrapartida do município. Logicamente, houve um grande projeto feito pela nossa equipe. Bom, dentro dessa verba de R$ 9,7 milhões que o senhor falou que vem do governo federal, o senhor conseguiu projetos para implantação de cinco unidades básicas de saúde. O que é uma unidade básica de saúde e quais são os serviços que ela presta? Isso, é muito importante esclarecer que hoje, nos modelos atuais de saúde pública, há a figura dos programas de saúde da família, os PSFs. O que antigamente nós tínhamos como postinhos de saúde, hoje essa sigla, Programa de Saúde da Família, ela contempla, às vezes, numa só unidade, uma, duas ou três equipes do Programa de Saúde da Família. É interessante que a população tenha que entender que isso é muito importante para nós. Por quê? Porque quando nós iniciamos a implantação desses programas de saúde da família, para que a gente tivesse aquele atendimento quase que emergencial, ou de não perder aquele recurso, algumas alternativas de aluguéis foram feitas, já programadas no futuro, que já chegou, de transferirmos casas que não tinham ainda adequação de vigilância sanitária, conforto, mas era uma necessária naquele momento e agora é o momento de nós sairmos do aluguel, irmos para um local onde tem essa segurança de conforto, de qualidade do atendimento, não só para o usuário, como também para o profissional. Então, nós vamos economizar na transferência de casas para postos em definitivo, que são uma dessas cinco unidades, e também reformar locais já existentes com uma qualidade maior e um investimento muito importante na saúde, principalmente nessa área preventiva, que é o Programa de Saúde da Família.